Olá pessoal, mais um vídeo aqui no canal e hoje estamos aqui na praia de Bruna, praia de Xarel. Iremos fazer aqui um vídeo, mostrar aqui a movimentação aí, última semana de 2023. A você que está acompanhando aí o canal, se não é inscrito, se inscreve, deixa aqui o like. Vamos ao vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí